Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é domingão, dia de um vídeo extra pra vocês e dia de um vídeo bem legal Mas antes, aquele de sempre Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho Para não perder nenhum conteúdo De segunda a sábado, sempre na parte da manhã De vez em quando tem um vídeo extra no domingo Dependendo se sair algum filme novo ou não E também se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram Arroba Cine Derek Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também E hoje eu irei trazer pra vocês a crítica do novo filme O Predador, A Caçada Lançado diretamente na ULU lá nos Estados Unidos E chegando aqui no Brasil, no Star Plus O novo Predador veio pra trazer uma nova vida pra franquia Mas será que conseguiu? Tudo isso vocês vão saber logo após a vinheta Com direção do grande diretor Dan Trash Tenberg Acho que é assim que se pronuncia o nome O novo Predador veio pra reviver a franquia Pra quem lembra do clássico maravilhoso com Arnold Schwarzenegger Que é um filme icônico, um filme que marcou gerações Marca até hoje Tivemos a sua sequência também, Predador 2, que é na cidade Depois tivemos, se eu não me engano, foi Predadores Que é o qual as pessoas, de vez o Predador vim pra terra Leva as pessoas para o planeta deles para caçá-los Tivemos aquele Predador horrível, acho que foi de 2018 O qual fizemos, fizeram um Predador mega, super gigante E o filme é um porre pra caramba E dessa vez trouxeram esse novo Predador a caçada Tentando reviver ali O que foi estragado depois do segundo filme, vamos dizer assim Mas será que a direção conseguiu? Vocês vão saber agora Na história acompanhamos uma índia, uma guerreira da tribo Comanche Isso mesmo E ela está querendo se tornar uma das melhores caçadoras de sua aldeia É, para isso ela tem que caçar alguma presa que também casse ela E logicamente que ela vai encontrar o nosso querido alienígena, o Predador E essa garota tentará salvar a sua tribo desse terrível alienígena Que tem mecanismos super poderosos para destruir qualquer um E será que a garota vai conseguir salvar a sua tribo? Basta você assistir esse filme E por que que eu já vou adiantando pra vocês aqui que o filme é muito bom Me arrisco a dizer que ele consegue ou até ser um pouco melhor que o original do Arnold Schwarzenegger Ou consegue ali igualar ali entre os dois Pois é, isso mesmo, porque o filme é maravilhoso Por ser um filme lançado diretamente para streaming Mandaram super bem por não ter muito dinheiro para fazer o filme Com pouco que tinha entregar uma obra simplesmente incrível Simplesmente perfeita A protagonista é simplesmente incrível Ela é interpretada pela Tiss Amber Michi Tundar Acho que é assim também que se pronuncia o nome da garota aí E ela manda super bem Ela é uma índia ali super poderosa Que fará de tudo para caçar esse predador Ao mesmo tempo que o predador também está tentando caçar ela Só que dessa vez o predador consegue achar alguém à altura dela Então eu acho assim, o filme em quesito ação Em quesito ao predador, nesse filme está muito bem Porque o predador dos antigos não dava medo Porque era mais puxado para um filme de ação Já o predador desse novo filme, quando ele aparece ele te dá um medo Porque o predador está diferente Ele tem um capacete em forma de esqueleto ali Que ele amedronta Quando ele também tira a máscara e mostra sua cara Ele também está uma criatura assim tenebrosa Então acho que comparado ao original e esse Acho que esse o predador transporta mais medo para nós que estamos assistindo Você fica tenso quando aquela criatura aparece A fotografia do filme é uma fotografia também simplesmente perfeita Ela só tem um defeitinho que é em alguns momentos no CGI Quando eles colocam CGI nos animais Tem uma cena do urso ou da cobra Você nota ali que é um CGI Então ali é um pouquinho pela grana que foi investida no filme É até aceitável Mas a paisagem ali, a fotografia do local lá dos índios A floresta lá ao redor É tudo bonito, com cores vivas, cores vibrantes Ao qual funcionam com aquilo que o filme está trazendo para nós que estamos assistindo Em quesito ação também Ele dá uma demoradinha Porque ele tem aquela demoradinha que funciona Porque é proposital Porque é aquele arrastado Para apresentar a personagem da índia, da guerreira Apresentar a sua tribo Apresentar o modo dele de vida O modo como eles viveram ali antes de se depararem com um homem branco Então o filme vai te preparando Mas esse preparo ele funciona Porque são preparos ali Apesar de ter um momento demorado Para o predador enfim começar a atacar Tem momentos em que a nossa protagonista sofre outros perigos Sem ser precisar com o predador Tem um momento ali que ela vai tentar caçar um leão Que é uma cena maravilhosa Apesar da CGI do leão ali Você vê que não está ali interagindo com ela Mas funciona A cena te causa tensão A cena te causa aflição Que é o que o filme consegue fazer de uma forma super positiva Os momentos em que o predador começa a atacar Aí você mostra ali aquele membro sendo arrancado Sangue jorrando Porque o predador desse filme Ele é maldoso Ele arranca braço Ele arranca perna Ele arranca cabeça Ele faz de tudo E a violência do filme é bem gráfica É bem legal É mostrado ali Não é escondido Que é a violência dos antigos Do clássico do Schwarzenegger Ou da sua sequência Não era aquela violência tão Tão forte assim Para nós que estávamos assistindo Já esse filme Ele se preocupa em trazer uma violência gráfica na tela Nem o Alien vs Predador conseguiu Porque para quem já assistiu Alien vs Predador Sabe que Temos um momento ali escuro pra caramba Principalmente o Alien vs Predador 2 Que você não enxerga nada Apesar das cenas de ação parecer serem boas É tão escuro Que você acaba atrapalhando você de enxergar Já esse filme não Além de ele não ter aquele corte absurdo nas cenas É mostrado todas as cenas de batalha Da protagonista com o Predador É mostrado de uma forma bonita Você consegue enxergar ali O que está se passando no momento da cena No momento do Predador atacar alguém Temos momentos ali Quando a Indy A nossa protagonista ali Interage pela primeira vez com o Homem Branco Que o Predador vai atacar ali Aquele pessoal ali A cena é bastante gráfica É sangue jorrando Membros sendo arrancados De uma forma perfeita E bem construída E o seu arco final Eu acho o arco final desse filme aí Muito interessante Assim na minha opinião Ele é até melhor do que o final do filme do Schwarzenegger ali Porque para quem lembra o Schwarzenegger Para destruir o Predador Ele teve que tacar fogo Numa floresta inteira Dois faladores lembrou isso aí muito bem Quando eu conversei com ele sobre o filme Que ele queima toda a floresta ali Destrói tudo A menina não A menina usa a inteligência Para não precisar afetar ali Ao redor dela Só para conseguir deter o Predador Então achei um final assim Bastante empolgante Uma cena de ação do final É algo simplesmente maravilhoso Uma ação gráfica Uma ação bem construída Bem gravada Bem dirigida A todo momento assim Frenética Que não para a nenhum momento Porque o tempo arrastado que o filme tem Para nos apresentar A protagonista Quando o filme realmente começa A ter as cenas de ação Ele capricha e muito Não pare Aquela ação frenética Do início ao fim Você vai lá Sentindo aquela adrenalina Sensacional E além de claro Ele tem uma Esse filme novo Ele faz uma pequena homenagem Ao clássico original De Schwarzenegger Isso mesmo Mas ele consegue Homenagear o clássico Sendo original E na cena E temos uma cena do filme Que temos até aquela Clássica frase Vou deixar o vídeo Passando aí pra vocês É isso mesmo Tem essa frase aí Bem legal aí Que é usada pelo Schwarzenegger No primeiro filme É colocado nesse filme Para fazer uma espécie De homenagem Então o filme ele consegue Entregar aquilo que propõe Ah vem aquelas pessoas Vou falar Pessoas chatas Que eu vi pela internet Ai ai Mas o filme É Que é Que é Que é Que é Que é levantar a questão Das mulheres Que é empoderamento Que é não sei o que Que coloca uma indiazinha ali Uma mulher fraca Para ser uma fodona Quando o predador Ai o predador desse filme Não é tão poderoso Como o predador do Schwarzenegger Vai te catar Pelo amor de Deus Me desculpa Mas vai te catar Se você quer fazer um filme BDS Faz você então Pega uma câmera Contrata os atores aí Tenta fazer um filme Porque esse filme Por ser Para streaming Ele consegue mandar super bem Ele começa Consegue prender sua atenção Ele tem uma protagonista legal A menina pode ser também Uma garota Mas ela é guerreira Ela é uma india Então dá para entender Esse lado dela ser Fodona Quando o predador O Arnold Schwarzenegger Era um soldado Beleza O Burukutu E vocês falam Que o final é exagerado Uma garota fazer isso E tá bom O Arnold Schwarzenegger Pode ser forte O que for Mas sair na porrada com o Alien É sacanagem Aí não é exagero Porque homem Pode Agora quando é mulher É exagero É errado O filme é bom sim Você que achou ruim Tudo bem Mas não venha com essas desculpas aí De empoderamento feminino Porque não é Assim como tem os homens protagonistas As mulheres Vêm ganhando chance A protagonista Conseguiu mandar super bem Assim como o filme E sua direção E a única nota Que eu posso dar Para Predador A caçada É a nota 9 Isso mesmo galera Eu dou nota 9 Eu gostei Eu me diverti Eu achei tenso Eu achei bem interessante Como eu disse para vocês Ou um pouco até melhor Que o original Ou que consegue Ficar no mesmo nível Então se você gostou desse vídeo Comenta aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Se você gostou do filme Se você não gostou Tudo bem Pode não gostar Mas só não venha com essa De empoderamento feminino Porque o filme não é isso O filme não é isso Isso aí É muito mimimi Para quem fala isso Beleza? Então amanhã Eu estou de volta Para vocês Com mais conteúdo Eu irei trazer para vocês Filmes lançados em agosto Na Dark Flix Então é isso Muito obrigado Um beijão E tchau